Agora aqui nós já estamos na Avenida Santos Dumont, situação aqui da Avenida Santos Dumont, né, muita água, vamos vendo aqui, situação da Avenida Santos Dumont. E aí, pessoal evitando de passar por aqui, muita água aí de barro, muita água aqui nessa região aqui. Tá bom, tá bom. E na rua Emelio de Rocha, cruzamento com a Santos Dumont, né. Rua Santos Dumont, no cruzamento com a rua Emelio de Rocha, que tá vendo aqui, estou entrando aqui, vejo o carro aqui, a água aqui no carro, veja só a situação daquele carro, né. Rua Santos Dumont. Rua Santos Dumont. Rua Santos Dumont. Rua Santos Dumont. Eu entrei aqui na água A água está dando uma canela